Tô com medo, mas viei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas viei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí, eu não me acostumei A viver sem você, me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que novamente é só dizer que sim Sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que novamente é só dizer que sim Sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim Sim Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz É só dizer que ainda posso te fazer feliz É só mais uma chance, vai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu perigo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Nem diguei o seu amor Fui o seu perigo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, fale que é pedro Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Sentiu na pele, a vingança do amor, Pablo Invertinha, sucesso Hoje eu vi você, como outra alguém Não acreditei, mas em vez de manhã, eu me senti bem Foi aí que a ficha caiu, e eu percebi E por um vacílio meu, eu te perdi Meio esquerdo que parado e muro, estado de choque, fiquei surdo Naquele momento, desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse, eu voltaria O tempo em trazer a você pra mim É aviões do corró E meu amigo Pablo Pra falar de amor Arroço Pois eu vi você Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas guiei coragem Nem vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te peço E o coração implora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar Tentando não chorar Então esconde agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz me dar um coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver Se você me desculpa Perdoa Minha escupidez Esquece tudo E vamos tentar Outra vez Pra que dar um fim É um fim Que não chegou Eu sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim É a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Receita novamente É só dizer que sim 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 Se você quer saber Se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui É só dizer Que sim Pra que dar um fim Eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim Sim É a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Receita novamente Só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim Desse o que passou A chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui Sim É a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Receita novamente Só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim É só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui É só dizer Que sim Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi Pra não me enganar Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu inteiro E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Não suportava mais Tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu inteiro E depois que eu fui embora Chora 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 Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo, é, tá chorando, é Todo castigo é pouco, fale que é tedrô Tá doendo, é, tá chorando, é Bem feito, bem feito Sentiu na pele A vingança do amor, Pabllo e Gatinha, sucesso A vingança do amor, Pabllo e Gatinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.